Eu tenho um lugar negro aqui, no Tribunal Superior Eleitoral, com o qual, em nosso senhor, ativeu o candidato na academia, candidato na época, e preferivelmente vice-presidente Pelo universo. Acho que, apesar de todo esse tempo, a justiça justificou tudo aquilo que, ao longo desse período, a equipe trabalhou onde não havia motivo de um simples panfleto emitido pela administração municipal num período não vedado pela legislação, ser motivo de uma caça-verna. Então, a justiça se manifestou, deu o seu voto e encerrou uma longa etapa desse período. E essa manifestação trouxe, apesar desse tempo, um enorme prejuízo para o município de Magalhães. E aí, faltou a grandeza de muitas lideranças entenderem que o voto era a legitimidade para o nosso prefeito e para a nossa vice-prefeita eleita. Não era no tapetão que ia reverter essa situação. A população não precisava pagar por essa situação. Conversava com o nosso presidente, o vereador Amadeu, que sempre disse para nós, né, o vereador, que isso era uma tremenda injustiça se ocorresse um processo de cassação por um panfleto. E que lá dentro do conflito, né, não tinha elementos informativos, né, que caracterizasse nada de grave por uma penalidade dessas. Mas se fez presente, pena que faltou a grandeza dessas lideranças, em reconhecer, em legitimar, né, o processo, trazendo enorme prejuízo à população de Magalhães. Na ânsia de querer reverter uma situação, pensaram em si próprios, e não na grande parte interessada que era o município de Magalhães. Isso tem que deixar bem claro, felizmente, aconteceu agora. O prefeito vai poder trabalhar tranquilo, gastar as suas energias em investimentos, em obras, em busca de recursos, em envolver a nossa região, porque esse tempo gasto, esse impasse criado, quem perdeu, não foi as lideranças, foi a população. E aí, que precisa fazer uma grande reflexão. Nelson Mandela, que está se despedindo de nós, trouxe belos exemplos de como ser uma liderança, se constituir em uma liderança, ajudando o povo, estando com o povo, construindo alternativas com o povo, e não prejudicando, e não tentando se constituir em liderança, sem o apoio do povo, via outros fatos, se não a vontade popular. Então, deixamos esse registro aqui, e que nós, daqui pra frente, gastamos somente energia em desenvolver a nossa cidade. buscar apoio a toda a nossa população, construir políticas públicas, resolver os problemas desistentes. E esse fato, o prefeito Zelóia, a nossa vice-prefeita, estarão focados, mais do que nunca, e mais do que nunca, comprometidos com esses compromissos assumidos, fazer com que a nossa população realmente ganhe e realmente cresça juntamente com o desenvolvimento da nossa cidade. Então, estamos aqui, né, numa situação de forma, né, que realmente, a justiça tardou, mas se fez, se fez justiça, pela justiça do nome, pela justiça de vida. Então, agradecer aqui, a todas aquelas pessoas que acreditaram, aquelas pessoas, mesmo não votando no prefeito Zelóia, acreditavam, e estavam indignados com essa situação, porque elas teriam um resultado diferente do que este, posto por meia dúzia de lideranços, que entendiam, né, que aquilo era motivo grave, motivo de uma cassação, mas não pensaram na população, causando enorme prejuízo para a nossa cidade, fazendo, né, todo esse embargo, essa situação criada por uma atitude impensável, por uma atitude não cordial, não legítima, uma atitude que pensou em si próprio e não na comunidade bacana. O vereador Osinho colocou aqui também as questões dos eventos de finais de semana, na Grada Antiga, e realmente, isso cada vez mais me preocupa. Assim.